É vazamento atrás de vazamento, meus queridos! O Eikman, que é o maior salão em duas rodas do mundo, está chegando. Começa dia 5 de novembro agora. Então começa a espalhar, começa a pipocar vazamento para tudo que é lado. Ainda hoje, agora de manhã, eu mostrei duas treios que a montadora já está no Brasil e já anunciou fábrica para o Brasil. Uma 250 com 31 cavalos de potência e uma 399 cilindradas com 45 cavalos de potência. Duas treios bruta. A menor para enfrentar Lander 250, Saara 300, Tornado 300 e a maior para enfrentar Himalayan 450, Scrambler 400, Zontz T350. Muito show! Quer conhecer essas duas motonas? Dá uma olhada nesse link aqui agora. E acabou de vazar há 30 minutos atrás, uma nova aventureira da Royal Enfield. É, quem diria Royal Enfield se tornando especialista em motos aventureiros, aventureiras. Provavelmente a mais parrula do Brasil no ano que vem aqui, nesse ano e no ano que vem, pode ser a Himalayan 450, quem diria, né? E agora vazou uma aventureira 650 cilindradas e, de repente, com um preço aqui embaixo, mesmo sendo duplo cilindro, meus queridos. Por que que eu digo isso? A Super Meteor chegou aqui no Brasil, dois cilindros na moto, 650 cilindradas, 47 cavalos de potência e custando aí 33 mil e pouco, se não me falha a memória. Se ela chegou nesse preço, a aventureira da Royal Enfield também pode chegar muito próximo disso. Maravilhoso demais! Moto 650 com dois cilindros, pelos preços de motos com um cilindro e 25 cavalos, né, dona Sarah 300? Vamos dar uma conferida ali no vazamento de imagens rapidamente? Vem comigo! Seu irmão sonha em comprar a sua moto da Bajaj e mora aqui em Curitiba, o Grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Bajaj. Fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto 3024, bem em frente ao Carrefour. Gente, Timontenha está aqui no site Alto, o cara aqui, provavelmente o maior site da Índia ou o segundo maior site da Índia. E eles trazem o vazamento aqui. Gente, essa aqui é a nova aventureira aí da Royal Enfield. Vazou antes do lançamento, gente. E esse vazamento aconteceu nem foi na Índia. Foi lá na Austrália, onde a moto foi homologada, foi registrada. A gente consegue ver aqui já, gente, diferenças para a Interceptor 650, que é a base da Bia 650. Suspensão invertida aqui, com uma pequena proteção na dianteira da suspensão. Parece também que ela tem uma suspensão maior que a Interceptor 650. Tanto na dianteira como na traseira, parece que ela tem uma suspensão maior, mas não dá para confirmar isso ainda. Pneu aqui de uso misto para moto, por mão, né? Essa aqui é uma moto que o irmão pode usar na cidade, pode pegar a estrada super tranquilo e pode resolver sair da estrada para encarar aí um off-road mais leve. Porque ela vem equipada aí com um pneuzão de uso misto. Então isso aí dá uma qualidade a mais para a moto, meus queridos. Além disso, o que a gente consegue ver de diferença aqui também, meus queridos, o banco em peça única é um diferencial. Aqui também mudou o painel da moto. Um painel no visual retrô, redondo. O escapamento também, meus queridos, analisando aqui, saiu o escapamento duplo e chegou o escapamento 2 em 1, dos dois cilindros com uma única saída. Isso pode baratear a fabricação da moto, como também pode deixar a moto mais leve. Então acerto duplo da Royal Enfield nessa mudança. As rodas raiadas, né? E a gente pode ver aqui, aparentemente, que a roda raiada é para o uso do pneu sem câmera. Aparentemente, não dá para confirmar isso ainda. E também, aparentemente, ela mudou o tamanho das rodas. Parece ser aqui, de repente, uma 19 polegadas na dianteira e 18 atrás. Para ter um pouco mais de qualidade aí no off-road. Aqui também, gente, a iluminação vem no paralama traseiro. Tem a rabeta. Eu achei estranho essa placa aqui de sinalização colocada. Eu nunca vi uma placa assim em moto alguma, meus queridos. Pelo menos que eu me recordo. De repente, já tenha visto até em várias e não me recorde. Aqui eu achei estranho. Mas tudo bem, está instalado ali. Quem sabe isso aqui não pode, de repente, seja só para a Austrália e para outros países. Esse sinalizador aqui acabe sumindo daqui. Porque eu achei bem estranho. Mas tudo bem, está instalado ali, está instalado. Motorização da moto, gente. Já que ela vem aí, provavelmente, com o mesmo motor. Que é a Intercept 650, Super Meteor 650. A gente pode esperar números ali, tipo de 47 cavalos de potência e 5.2 quilos de torque. Aqui, provavelmente, a gente vai ver um painel em TFT muito parecido com a Himalaya 450. Então, gente, novíssima Beer 650 vazou. E a reportagem cita aqui também que, provavelmente, tem a grande chance dela ser mostrada no Akeman. Que acontece daqui a poucos dias, né? Então, mais um lançamento, de repente, para acontecer lá no Akeman, meus queridos. É, meus queridos. Eu fico feliz, gente. Porque, sendo essa moto Royal Enfield, provavelmente, gigantescamente, de chances de a gente ver ela aqui no Brasil. Já que o diretorzão lá falou, né? Que as motos que fossem lançadas lá na Índia, elas viriam para o Brasil também. Então, fantástico. Para quem gosta de uma moto com uma pegada urbana, estradeira. Mas, também, que dê para sair para a estrada de chão. Dê para sair para uma trilha leve, para uma aventura mais leve. A Beer 650 da Royal Enfield vai ser uma grande cartada. Ainda mais para o irmão gostar do estilo retrô, do estilo custom, do estilo scrambler. Que ela vem aí num visual scrambler, né? Muito show. Quero ver cada vez mais motos no Brasil. E, principalmente, e treio, né? Porque as outras estão chegando de montão. Agora, falta chegar às treias. Se acharam legal mais esse vazamento aí, em primeira mão do Timontanha, provavelmente, deixe um like para nós. Isso aí ajuda muito esse trabalho do Timontanha, está monitorando os vazamentos mundiais e que tem grande chance de vir para cá. Se acham legal o trabalho do Timontanha, considerem ser um sócio apoiador, fazendo pics no valor que o irmão achar injusto. Fiquem com o papai do céu e tenham paz no coração. E aí 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 E aí